Então, Instituto de Ecologia e Meia Média da Secretaria de CEMATEC, Secretaria de Média e Ciência e Tecnologia. Eu sou professora da Fundação com vocês. Sou cinco professores que estamos lá trabalhando na educação ambiental, por um governo firmado com a Fundação Educacional. Eu vou começar um pouco com vocês, mas eu achei que as imagens do vídeo eu vou falar muito. O primeiro vídeo que vocês vão ver é Paisagem Natural, de Vladimir Carvalho, cineasta, radicado em Brasília, professor da Universidade Brasília de Lito do Teu, agora conselheiro do Polo de Cinema, que está aqui nesse sobradinho, né? Esse filme de Vladimir Carvalho ganhou muitos prêmios, o Festival da Brasília, o Festival de Rio. É realmente belíssimo. Algumas pessoas estranham que ele não tem diálogo. Só vai ter falação quando aparecer o Pichu Orbe. Antes, não. Ele aborda aspectos naturais do entorno aqui do Distrito Federal e tem alguma coisa também filmada aqui. A Semantec comprou essas fotos diretamente, comprando de meia Carvalho, comprou duas fotos para passar nessas fotos e em outros lugares também, sem fins lucrativos e nem televisivos. Em seguida, vocês vão ver um desenho animado que eu acho muito interessante, chama-se Alívio, sobre um sério problema que afeta os grandes centros urbanos e dentro da cidade de Pichu Médio e Pichu Orbe, o lixo. Vamos ver, então, o Vladimir Carvalho, primeiro. Então, diz, vou dever ver, né? Aqui em Brasília, a Semantec, não entende o poder do trabalho. E, evidentemente, isso vai ser gravativo, né? Nós já estamos com especialistas, não é? Aliás, com os outros jornais, já entrevistas caras. E eu tenho impressão que em todos os locais do Distrito Federal o lixo é um problema, né? Eu não vou falar muito mais com vocês, mas eu queria falar a Semantec em relação à Fundação Educacional, à Rede Pública, em caras propostas a serem desenvolvidas neste ano. Uma, vocês ainda não receberam, mas já começou, já passou por... Dragão, de Lúcio Bandeirante, Guará e Brasília, foi ação Serradinho e seus amigos. E vai continuar este ano atendendo todos os outros regionais. Serradinho é aquele personagem que vocês tenham conhecido já nessa televisão, né? Ele vai às escolas, vão atores, personagens como a Lava de Lixo, o seu corpo... E também há teatro de manipulação de punetas. Vocês vão receber essas escolas, a pré-escola, a primeira a quarta séria do Distrito Federal, todos vão receber a ação Serradinho e os seus amigos. Também, com um apoio e com outros objetivos voltados à implantação do Programa de Educação Ambiental nas escolas, nós também, no Fórum do Jovem, continuaram oferecendo cursos para dinamizadores, a pré-escola, primeira a quarta séria do segundo grau, sobre educação ambiental. Isso também constitui um apoio para o trabalho de ação Serradinho e seus amigos. E procura despertar as pessoas para as três reprises da semana. e para a gente não tem como um aplicativo, economizar, economizar, e reciclar. Reciclar, que tem também a gente, não é, 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 não é. Essas são as três diretrizes seguidas para as matemáticas. Proteger, economizar e reciclar. Todos os cursos oferecem a formações básicas e características ambientais do Instituto Federal, dando-lhe essas atividades da cidade. Há uma parte de sensibilização ambiental, visão turística, proteger e economizar e reciclar, e uma parte prática. Não sei se os sobradinhos, os tiranizadores vão receber isso. Além disso, nós estamos entendendo fazer um seminário para alunos de segundo grau, uma escola de cada regional. Tudo isso vai ser acertado na comunicação, definidos locais. Isso virá também a sobradinho, claro. Olá, estamos com um projeto, um grande projeto chamado Espaços para Sensibilização Ambiental. Nas unidades de conservação e locais de interesse ambiental, nós pretendemos criar ali um povo, um centro de sensibilização ambiental. O projeto de novo será nos jardins, nos passos em volta do Palácio Jaburu. Depende aí de definições de outra população, mas já está bem adiantado. Vão ser atendidos primeiramente os alunos de quinta e sexta série de sobradinhos. E cada turma vai um dia ao Jaburu, fica lá o dia inteiro, desenvolve várias atividades, proteger, economizar, reciclar. São atividades distintas, diversas, almoçam, saem no ônibus aqui já vendo vídeo, já se preparando para as aventuras e atividades que vão desenvolver lá. Isso depois vocês vão ser comunicados oficialmente. Também, no Probandeirante Samambaia, Ibranândia, vamos começar o projeto das oficinas de reciclagem de papel. Essa experiência já foi feita em Samambaia o ano passado, durante a Semana do Meio Ambiente. Nós tivemos uma coitinha de quatro professores, que convocou professores. E houve uma participação muito grande da comunidade, especialmente adolescentes e crianças. Criamos várias oficinas. E uma que deu muito resultado foi a do papel. O projeto continua. Vai aos poucos, nos dando a atender todo o Distrito Federal. Temos também, estou falando, só as atividades junto com a ação. Há um outro aspecto, que é isso, uma pesquisa, que está sendo iniciada agora. É o calendário oriental do Cerrado. O resgate das culturas dos cultos indígenas do Cerrado ainda está no processo de debate de como desenvolver esse projeto, contar com os índios, como eles viam a questão do plantio, ligado às condições ambientais, sazonais, na região que eles viviam aqui no Cerrado. De um modo geral, é isso, uma fundação. E nós, de a fundação, vamos trabalhar. Há outras, verdade, porque não vale a pena a gente conversar. Eu gostaria, eu vim aqui só para falar. Achei que a gente fala, mas eu gostaria de ouvir vocês, estou pronto, para responder alguma pergunta, grandes possibilidades. A administração regional das cidades está envolvida nesse projeto? Qual projeto? Não é alguém? Não, tem as condenas, não é? Aqui, sobre a gente, já existe a pena. E, relativamente, a é a coisa que eu entro em outras ações. De pronto, eu posso reafirmar a participação da administração da Condeu. Eu fico preocupada muito. A gente é dupla criança, e se não é dupla dos pais, não adianta nada. Nós temos um problema seríssimo aqui no Salvador aqui, um problema de esgoto. E o esgoto cai na rua, a sujeira da casa vai na rua. É água que lava roupa, água que lava quintal, fica na rua. Você vai passando e está aquela sujeira. E a gente está fossa e também joga, né? E aí, isso aqui em São Paulo, a gente tem muito tempo aqui. A Condeu João participa aqui da Condema de Sobratinho. Ah, nossa, Deus doido, eu estou aqui. A Condema foi criada sobre a diretoria da administradora regional de Sobratinho. ...presidente, no caso, a administradora regional de Sobradinho, e compõe de vários membros do governo do Distrito Federal, então nós temos representantes da EMATER. Eu, no caso, sou representante da Regional de Saúde de Sobradinho, João, do Centro de Ensino, na Fundação Internacional. Tenho os representantes da igreja. As casas maçônicas, igreja, lojas maçônicas. A Sematec também está presente. Tem um representante, não sou eu, não, daqui. É a Dione, né? Tem telefone lá, tudo, né? É da própria administração, e a secretária é a Sônia, né? É a Sônia, e a presidente é a administradora. A comissão de defesa do meio ambiente. Isso, dentro da Condema, a voz da comunidade é muito importante. A participação da comunidade é fundamental. Porque cada um de nós, como cidadão, nós temos direitos e deveres em relação ao meio ambiente. E nós temos que estimular isso, na nossa comunidade, para os nossos alunos, o pleno exercício da cidadania. Lembrar que o meio ambiente é um meio público. E lembrar dos nossos direitos e deveres. Que nós temos deveres, mas também temos direitos. E direito de botar a boca no trombone, né? E a Condema é um meio, muito importante. E o dever de poderar também. Como? E o dever de poderar também. Claro. Eu acho que nós, sobre isso, nós temos muito direito e não teremos muito saber de deveres. Claro. Acho que nós temos muito direito também. Os deveres estão aí. E outra coisa, nós devemos pensar, a nossa postura em relação ao meio ambiente, a gente quer uma qualidade de vida boa, uma sadia qualidade de vida. Mas isso é obtido tendo-se uma visão global do meio ambiente, uma visão holística. Porque todas as questões ambientais são bastante complexas. Lembrar que o homem é parte integrante do meio ambiente. E nos lembrarmos também que é fundamental uma postura solidária e ética. Nós temos que ter uma postura solidária e ética em relação a tudo que nos cerca. Muitas vezes a gente está preocupado com a plantinha, com o pinguim, com a baleia, mas esquece de ter uma postura solidária e ética com nossos semelhantes. A importância do respeito. O respeito mútuo que deve existir. Isso é fundamental. E o que a gente propõe em educação ambiental, em princípio, é essa mudança de postura. Nós, talvez por traços culturais, tenhamos nos tornado, às vezes, muito ruistas, isolados, sem pensar que vivemos numa coletividade, que o meio ambiente é um bem público. E eu espero que o grupo que está aqui, porque se interessa pelo tema, que possa colaborar bastante com a pandemia daqui. Ao mesmo tempo, dentro da gerência de educação ambiental, eu me coloco à disposição. Quando quiserem algum apoio, alguma coisa, dentro das possibilidades, estamos lá ao dispôr para atender. Vocês vão receber os cursos. Está sendo elaborado ainda o cronograma. Mas, aliás, eu tenho uma coisa... Desde 89, quando eu fui para a semateca, eu comecei a organizar cursos, seminários. Em duas cidades satélites, eu ainda não estive organizando isso. Sobradinho e Gama. Eu me penitencio por isso. Não porque eu não queira. Problemas de infraestrutura, falta de condição. Depois, uma pessoa só é bem... Tudo fica meio complicado, né? Mas, esse ano, eu vou estar aqui com vocês, com as dinamizadoras. Nós costumamos chamar palestrantes de diversas áreas, gente de alto nível. E eu quero também lembrar vocês, falar com vocês, que existe um livro de educação ambiental da professora Cazuí, de São Paulo. Provavelmente, vamos fazer uma experiência com esse livro em quatro locais que a Fundação Educacional vai definir. Devem ser uma escola no Clube Aderante, uma de Brasília e uma do Guará. Será uma experiência em um minuto, para depois se estender. O livro da professora Cazuí é excelente. Ela é de São Paulo. E, nesse livro, vai ser adotado nessas escolas experimentalmente, até a quarta série. E tem uma boa notícia também para dar. Esse ano, vai ser lançado um livro de educação ambiental do nosso colega, professor Genevaldo Freires Dias. Ele já foi da Fundação, não sei se o momento ainda continua. Ele é técnico do IBAMA. E eu estou tendo a oportunidade de ler uma cópia dos originais fantástica. Ele vai ser, talvez, mais adequado para a quinta série de anos. quinta de primeiro grau e segundo grau. É ótimo. Se nós pudermos ter os dois livros, acho que nós vamos ficar muito bem servidos como apoio. É isso que eu queria falar. Mais alguém quer falar? Esse curso dos organizadores, vai ter início agora? Não, o cronograma não está definido, tem que definir qual é a APS. Não, a APS é que define. Ele é feito através da APS. Esse projeto que o senhor falou de quem que seja... O que? O projeto que o senhor falou de quem que seja... Ah, o projeto da Gru? O que só inclui a cidade ou os alcançados? Sobradinho. Não sei ainda, não está bem claro. Tem que definir isso com a fundação adicional. Mas, em princípio, vai ser Sobradinho primeiro a ser atendida lá, na área do Palácio de Joguru. Mais ou menos o que eu sei, os meninos saem de ônibus, vão assistindo o vídeo, sendo preparados, fazendo jogos, chegam lá, tomam uma embarcação, atravessam a Lagoa do Joguru e vão andar por três trilhas no cerrado. e depois dão uma parada, dão um lanche, retornam. Ao retornar, eles vão numa casa do desperdício, a casa do polu. Aí já entra o princípio, que é a época. E depois do almoço, tem uma recriação, tem oficinas de artes plásticas, de teatro, e também atividades esportivas. são divididos em grupos. Depois, eles vão para uma atividade do reciclar. É a última atividade. Reciclar, isso já é fim de tarde, retorno, presto para casa. Mais ou menos é isso. A casa do polu, a ideia é uma casa alta com escorrega. Ele e coisas, e te se joga no lixo, como lata, plástico, desce com ele no escorrega. É reciclando a cabeça dele e os outros objetos seriam reciclados. E os dinamizadores também não vão ao final do curso fazer esse passeio? Quem? Os dinamizadores? Não. Não, não. Não, não. Isso aqui que cesta, não é? O dinamizador, vocês vão entrar no esquema do Serradinho, a São Serradinho e seus amigos. Lá, bem serradinho, aí vem teatro de boneco, tem revistinha, tem música, tem os atores, a lata de lixo, o seu polu. Seu polu andava tão simpático, tava aparecendo até esses jesmudos, agora já fica mais antipático. Tem que ter fio aí com a fundação. Eu acho que esse curso vai ser muito importante, porque não abrange esse curso para os professores. Olha, a dificuldade, a gente sempre ia dizer, os locais atuantes. Sou eu sozinha. Eu tenho que fazer para todos os estudos federal. Aliás, eu vou ter que arranjar esse ano fazer uma mágica, né? Que já temos três cursos no ano passado, esse ano faltam sete. Ainda tem os seminários para o segundo grau dos alunos. Vai ser uma coisa meio mágica que vai acontecer aí. Mas pretendemos as sete que faltam serão atendidas por dinamizadores. De um lado geral, eu acho que os grupos que fizeram gostaram. Eu acho que foi bom. Normalmente, quanto tempo desses cursos? Quarenta horas. Vinte horas, parte direta, no dia da coordenação. Quinze horas para trabalhos práticos, para fazerem ou em sala de aula, ou extra classe, ou no projeto, se quiser, trabalho para ser individual ou em grupo. E cinco horas finais para apresentação, avaliação. o Talipo, ele passava nos cursos sempre. E sempre tem gostado do Talipo. E quem espere o certificado, aí conta os pontinhos. Também tem isso. Isso é importante. Mais alguma pergunta? Agora só a ansiedade de começar. É, eu antes de encerrar, que eu queria fazer um apelo. É uma forma muito importante essa participação de vocês. Seria boa maior divulgação da pandemia. As reuniões ordinárias ocorrem toda a primeira quinta-feira do mês, às quatro horas da tarde. Hoje, por exemplo, está havendo essa reunião. A gente não pode ir, porque vai passar a ti. É verdade. E a reunião dos membros da pandemia, que são doze, são doze membros. Desses doze, cinco representam as instituições públicas, e seis, sete representam as instituições governamentais. Então, tem representantes do hospital, da Fundação Educacional, e algumas áreas comunitárias, como as casas maçônicas, Lyons, outros, e tem as representantes comunitárias. A Pandema, de vez em quando, pode promover algum encontro local num horário extra, não é? Exatamente. Isso seria muito bom para a comunidade participar, não é? Poder fazer relação com os pais, né? Lógico. E outra coisa que eu já ia esquecer, eu quero, o gerente de educação ambiental, chama-se Enio Rocha, o jornalista Enio Rocha. Eu sou da equipe. Eu quero dar o nosso telefone, gerência de educação ambiental, 321-2431. Nós recém mudamos. Estamos na W3, num edifício novinho, em frente ao Saracupchev. Chama-se Centro Empresarial, Huberto Salomão. Huberto Salomão, não. Assista, Tobriel. Nós mudamos para lá, estamos no sexto andar, somos os únicos ainda no edifício. Nossa sala é 625. Qualquer coisa, nosso horário, a jornada normal da vida de letra é de 1 a 7. Mais alguma coisa? Gente, muito obrigada, foi uma coisa muito boa. Breve vamos receber. Professor, foi um prazer. Nós queríamos inicialmente agradecer ao professor que está notificado e cooperado conosco e trazer essas informações. E aproveitar, precisar também dizer que existe um movimento aqui em Sobradinho, liderado pelo professor João, para a criação de um centro de estudo ambiental. Já está em fase de estar trabalhando, já está em fase de quase concluído com o curso técnico de engajamento e organização desse centro. Principalmente, semana que vem, a gente está encaminhando isso para os órgãos superiores. É uma preocupação constante e dentro da área de educação do jornal de ensino, o professor João tem que vir liderando esse trabalho. E, inclusive, a nossa representante junto com a gente. mas essas coisas são difíceis de a gente consumir. Principalmente, conhecendo as nossas limitações de recursos, de ocupar na economia, na aumentar a despesa, etc. Mas, são batalhas que a gente tem que enfrentar e, apesar dos revéses, que tenho certeza que a minha vontade não pode se animar. O trato da questão ambiental e educação é uma coisa nova. É um campo que agora é que nós estamos iniciando. E muitos gostam de fazer iniciar esse movimento e esse trabalho. Nós contamos com esse pessoal para puxar todo da educação nesse sentido. agradecemos aos professores, à representante aqui do Condento. Só lamentamos a maioria do que nós nos procuramos em ter um vitório cheio. Quando é por isso, nós vamos nos animar. Outras oportunidades virão. A própria EATA, onde o senhor colocou, está organizando a semana que vem, já tem a reunião com a EATA para deliberar sobre cursos a ser oferecido em 92, aonde esses cursos estarão incluindo o curso, bem como a visita ao Palácio de Alcubro, que ainda não tem uma definição de quantos se liciam e nem da quantidade de alunos a ler para ser conduzido em cada viagem, em cada visita. Então, a gente também está aguardando e tenho certeza que todos serão atendidos. Lógico que não, no mesmo momento. É uma questão de estabelecer prioridade, que a gente vai fazer junto ao diretor de escola, de modo que todos sejam atendidos. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado professora Maria e a todos presentes. Já foi tocado o Centro de Educação Ambiential, eu tive a oportunidade de ter o projeto, achei excelente. Quero conversar com o João sobre isso, por outra oportunidade. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 E aí